Nego drama, dentro do sucesso e alama, dinheiro, problemas e investimentos, luxo e fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida achaca, a procura do corpo. Nego drama, tenta ver e não verá, já não sei o mais que é certo. Nego drama, longe e meio ofuscada, sente o drama, o preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama, da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. O passageiro do Brasil, São Paulo, unir, que sobrevive em meias horas e covadia, periferias, vinhalas, cutiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso, desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê, quando preso ou morto já é cultural. História, registros e escritos, não é sinto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que, preto não tem bens então. Olha o castelo e não, não vou ser quem tem exclusão. Eu sou o irmão, do meu solda de batalha. Eu era a carne, agora sou a própria navalha. Tintinho, brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e clórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar. De dentro dele, a favela, são poucos que entram em campo pra vencer. A alma aguada, o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que o trilha em Mocota. Quem teve nada, lá de quem, só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego, drama de estilo. Pra ser cifo, tem que ser. Se temer, é milho, dentro do gatilho e a tempestade. Sempre a provar que sou homem e não um combate. Que Deus me invade, pois eu sei que ele não é neutro. Vigil, sei, mas ama os que vêm do game. Visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta em todo tempo e a memória, ó. Essa história, vejo dólar em vários quilates. Falou pro mano que no mundo, também no mate. Digo, tá com muita espera, veja o pãobeiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morreiro. Pesadelo, fio, é um elodio. Nesse exato momento, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, como é que ele agradece. E bora lá pro vídeo, basicamente eu vou pegar uma música aqui do Neurodrama de 2014. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a mim. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços. Solitária na floresta de concreto e arco. Veja, olha outra vez o rosto. Uma estrela, longe, meio opuscada. Sente o drama, compreço a cobrança. No amor, no ódio, da insana vingança. Vem pro drama, eu sei que é drama. E quem tá comigo? O drama que eu carrego, pra não ser mais um preto fudido. O drama, da cadeia e favela. Estúmulo, sangue, sirene, choro e vela. Passageiro do Brasil, São Paulo, unida. E sobrevive meias horas. E covadia, periferia, viela, frutício. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Vídeo início, por ouro e prata. Olha quem morre, então. Veja, você que mata. Recebe o mérito, a fada que pratica mal. Me vê, pobre, trecho ou monto, já é cultural. História, registro, descrito. Não é culto, nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que, peito não tem vez. Então, olha o castelo e não. Foi você quem fez, então. Sou irmão, do meu estudo, é de batalha. Eu era carne, agora sou a própria na falha. Tchim, tchim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitória, trajetos e glórias. O dinheiro tirou um homem da miséria, mas não pode arrancar. Dentro dele a favela, são poucos que entram em campo pra vencer. A alma aguarda, o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Uma foto que teve lá da lada e quem só ficou na porta. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos nomes das matacas. Nego, drama de estilo, pra ser que se for. Tem que ser, se temer, é milho. Entre o gatilho, via, tempestade. Sempre aprovado. E sou homem, e não um povade. E Deus me guarde, pois eu sei. Ele não é neutro, de justi. Mas ama os que veem do gueto, do visto preto. Por dentro e por fora, guerreiro, poeta. Entre o tempo e a memória, ora. Essa história, vejo dólar e vários filatos. Falo pro mano que não morra e também não mate. Não mate, não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de roteiro. Pesadelo aqui, é um elogio. Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. E um pretinho no seu caderno era um fuzil. O que é o grau? Crime, futebol, música, caralho. Eu também não sinto de fugir de spade, sou mais frio. O resto do campo é mágico. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar, né? Daria um filme? Uma neve, uma criança nos braços. Solidária na floresta de concreto. E a veja, olha outra vez. Rosto na multidão, na multidão. Ela é um monstro sem rosto e coração. São Paulo, terra de arranha-céu. A darua rasga a carne, a torre de papel. Família brasileira, dois contra o mundo. Foi solteira de um promissor. Vá gravando luz. Caneria só um gravando. Cê lavando um bastardo, mas o filho pago sem pai. Ei, sem nome de jeito eu sei. Vem quem você é sozinho, cê não grita. Sozinho, cê não me agradece. E quero a brawn e as favelas ouviu. Não tem risco e Red Bull. Tenis, nasce um fuzil, cara de mito. Tôs carros é bonito, é. E tô sem fazer. Internet, vídeo pra sete. Um carro novo, pra atrasado eu tô um pouco. Se tom, eu acho, só tem que. Seu jogo é churro e eu não me caixa. Eu sou problema de montão. Carnaval, carnaval. Vim da salva, sou leão. Sou demais, que sou pintado. Problema com escola, eu tenho mil, mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Xingue, fala, gira, gira, não. Dialecto, esse não é mais seu hop. Subiu, entrei pelo seu rato. Tomei, cê nem viu. Mas é isso, aquilo, que cê não devia. Seu filho quer ser treino. Quiroria, cola o posto do tio Pag. E aí, que tal, que cê dica? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Ei, bacana, que cê fez tão bom. Eu sei o que cê vê, o que cê fez, o que cê fez por mim. Eu recebi seu títico e te quer dizer que se te desgota. Céu aberto e parei de madeirinho. De vergonha eu não morro, tô firmão. Ele é com vocês, não. Cê não passa quando o mar tem medo a vir. Sou um mano, homem duro, no quinto, brau. Opa, aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar. Nesse canto, telepagio, sou fã. Te viveu de bem, os diamantes da lama. Valeu, mãe, medo, trampa. Trampa, trampa, trampa. Aí, na época dos barracos de palma na pedreira. O que cê está? O que cê deram por mim? O que cê se deram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro, quando eu te vejo? Demorou. Eu quero é mais, eu quero ter sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Aí, se não, eu te vou ficar, ele vem. E toda a família, e toda a geração que traz o resto. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. De anos 90, século 21. É desse jeito. Aí, quando você sai do vento, bate o vento e nunca tá de você, moro, irmão. Você tá de origem no carro? O mundo tem que ficar de olho de você, moro. Sabe por quê? Eu não sou o origem, meu irmão. É desse jeito que você vive. É o negro drama. Eu não li, eu não assisti. Eu vivo o negro drama. Eu sou o negro drama. Eu sou o fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra. A senhora é uma rainha. Rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça ouvida. Porque assim que eu, Renascendo da Cis, firme e forte, guerreiro de festa. A da puta é nada. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês aproveitam o futebol. Sinceramente, obrigado a todos que vão curtir basicamente aí no meu canal do YouTube. O YouTube agradece. Se você gostou de seguir, deixe seu joinha aí. Basicamente, o YouTube vai agradecer muito. Não só o YouTube, vocês são muito bem-vente aí no meu canal. E vocês são muito importante aí no YouTube. Também, sinceramente, sem vocês, meus carros sobrevivem no YouTube. Então, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.